Beleza, beleza pessoal, tudo certo? Seja todos bem-vindos, eu sou o Doutor Tricolor, estamos aqui para falar de Grêmio, o Grêmio que a Ponte Preta quase jogou água no chope da estreia do Lucas Leiva. Pessoal, dois tempos distintos, né? O que aconteceu no segundo tempo do Grêmio? Primeiro tempo, o Grêmio amplamente dominou a partida, certo? Fazendo dois gols com o golaço do nosso artilheiro da Série B, Diego Souza, e o segundo gol com o Campas. O Campas que é um jogador que é bastante criticado pela torcida, né pessoal? Mas fez um gol de rebote ali, em que fez a gente ampliar o placar em 2x0. No segundo tempo, o Grêmio ficou muito abaixo, pessoal. Parecia que estava jogando fora de casa, né? Aqueles joguinhos de fora de casa que fica retrancado, em que o adversário domina o jogo. Enfim, na arena, o Grêmio jogou assim. Pessoal, não dava para jogar, né? E as estreias, né? Estreias de Guilherme e Lucas Leiva. É o que a torcida queria, era o que nós queríamos que os jogadores estreavam. Principalmente o Lucas Leiva. Precisa de ritmo, né? Precisa de ritmo ainda, mas a sequência de treinos e ritmo de jogo. E só colocando ele dentro de campo, que ele vai pegar o ritmo. O Guilherme também, na mesma situação. Precisa bem mais de ritmo de jogo. Porque é um jogador que precisa de explosão. E já não joga há algum tempo também. Agora, pessoal, fomos para o segundo colocado. O Grêmio é segundo lugar. Só tem o Cruzeiro na frente do Grêmio. Está no mesmo ponto que o Vasco, com 36 pontos. Mas, né? É... Ficamos ali, é... Grudadinho neles ali, né? Próximo jogo contra a Chape, em Santa Catarina. Vamos atrás dos três pontos lá na Arena Condá. E que o Grêmio saia vitorioso. Valeu, galera. Um abraço. E que o Grêmio saia vitorioso, 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 que o Grêmio saia vitorioso. Obrigado.